Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tenha as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Genial Analisa. Nesse podcast eu vou estar acompanhado do Gabriel Tinen e do Igor Araújo para falar um pouco mais sobre o setor de mineração. Eles fizeram a iniciação recentemente de duas empresas do setor, dois monstros do setor, digamos assim. E os dois ficaram famosos no Twitter pelo excelentíssimo trabalho que fizeram. Então hoje o Gabriel com o Semin e o Igor também publicando uma thread de Vale. Para vocês que não viram, vão lá tanto ver esse relatório quanto ver essa thread, porque os dois brilharam. E eu queria começar esse podcast pedindo para vocês também que não são inscritos no canal da Genial. Se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like aqui nessa live para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas. Porque essa é a forma que o YouTube tem de reconhecer esse nosso trabalho e levar ele para mais pessoas. Então, Gabriel e Igor, eu queria que vocês começassem explicando um pouquinho mais para mim, que sou mais leigo nesse setor de mineração. Então, cubro criptomoedas, bancos, seguradoras. Queria que vocês explicassem um pouquinho mais de qual que é a dinâmica desse setor de mineração. Introduzisse um pouquinho desse horizonte, desse ambiente, já que está tão em pauta. Principalmente por uma questão, acho que de China, esse assunto tornou muito recorrente aí no mercado. E eu queria que vocês explicassem um pouco mais o setor para a gente. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala do setor de mineração, a gente tem que ter em mente duas empresas principais. No caso das brasileiras, né, obviamente. A gente fala da Vale e da Semin. Elas estão em patamares diferentes. Eu poderia dizer que uma já é bastante madura, ela já é conhecida pelo mercado, ela não precisa provar mais nada para ninguém. Enquanto a outra, a Semin, ela é a mais recente, fez o IPO no primeiro trimestre de 2021. Então, ela ainda passa por um processo de estruturação, ela está em crescimento. Então, são estágios diferentes de empresas. E quando a gente olha para o setor de mineração como um todo, a gente tem que lembrar. Quem que é o principal player consumidor de ferro na produção de aço do mundo? É a China. Então, querendo ou não, essas duas empresas estão intimamente relacionadas a tudo que acontece no mercado chinês. E, obviamente, como a China é o principal player, as notícias que envolvem esse país como um todo, acabam afetando também o preço do minério, que é justamente o principal produto dessas duas empresas. E, inclusive, o aço é o principal produto vinculado com o desenvolvimento, seja ele industrial ou até de urbanização. Então, quando a gente olha para a matéria-prima, que é o minério de ferro, a gente vê que uma relação de demanda e oferta dele influencia muito nos preços que a gente vê do minério de ferro sendo negociado. E, inclusive, quando a gente olha para os padrões internacionais, o que a gente olha é a curva do minério de ferro de 62%. E, a partir dele, a gente tem uma dimensão. Olha, o mercado está pagando certo preço pelo minério e que reflete, normalmente, as condições que a gente vê de mercado. Então, é sempre importante a gente ter em mente de como está a situação da China e como que ela pode afetar os preços do minério e, consequentemente, os resultados das empresas ao longo do prazo. Uma coisa que eu queria também que você comentasse é justamente isso. Você falou da precificação do minério de 62%. Qual que é essa diferenciação entre os minérios? O que é um minério de 62%? O que é esse percentual? O que ele representa? E por que os preços são diferentes? Bom, vamos lá. O preço internacional que a gente usa para cotação é o de 62%. O que é esse 62%? Ele nada mais é do que a porcentagem média de ferro que o minério possui. E, como essa é a média que a gente utiliza, ele é o valor que a gente negocia normalmente. Quando a gente tem um minério que é de qualidade superior, ele normalmente é negociado com... Ele é precificado a partir da curva de 65%. E o que significa? Quando ele passa para essa qualidade superior, ele é negociado com um prêmio. Ou seja, é tradeado com um valor superior à média de 62%. O que faz com que os cetônios das empresas, quando elas vendem esse tipo de minério, sejam maiores. Da mesma forma, quando a pureza do minério é inferior, normalmente ele é precificado na curva de 58%. E dessa forma tem um desconto, um deságio no valor que é negociado. E o porquê que, na verdade, você tem essa diferença de preço, de acordo com se é 65%, 62% ou 58%. É justamente na quantidade de processos que você tem que realizar. Se você tem um minério que é mais puro, você demanda menos processos. Ou seja, o preço, quer dizer, o custo envolvido, ele é inferior. Se você tem um minério de maior qualidade. Você não precisa de tantos processos para realizar toda a transformação para um minério aplicável. E outro fator é justamente com o lado ISD. Porque você, com menos processos, acaba emitindo menos gases poluentes. E vai justamente ao que os países buscam ao longo dos próximos anos. Na agenda 2030, na busca por um desenvolvimento mais sustentável. Que com a diminuição da emissão de gases poluentes, você leva a um mudo mais ISD. E também tem outra coisa, né, Gabriel, que acho que é importante falar. Quando a gente está falando de minérios com grau de pureza maior, eles são muito mais escassos na natureza. São poucos lugares que você consegue encontrar um minério tão puro. Você precisa de uma condição geológica muito específica para você conseguir encontrar esse grau de pureza no minério. Então, isso acaba tornando ele também, dando, vamos dizer assim, um prêmio em relação a ele. Mas, basicamente, quando a gente está falando de questão de preço, é o processo produtivo que é mais caro, de fato, para a gente produzir o aço no final do dia. É muito isso que o mercado leva em conta na hora de precificar, principalmente o commodity. Quanto disso vai se tornar um produto com valor agregado lá no final? Quanto eu preciso gastar em energia para transformar esse produto lá na frente? Então, basicamente isso. Eu acho que o Gabriel já deu uma visão bem legal. Depois, Gabriel, se você quiser mostrar o gráfico de como se comporta, historicamente, a curva desses minérios, que seria um minério de grau de pureza de 62% e um minério de grau de pureza de 58% e 65%. Acho que é legal para o pessoal de casa ter uma noção. E a gente, lá na frente, aqui nesse papo, a gente vai entender por que a gente está falando do grau de pureza do minério, porque é realmente importante na hora de olhar para a dinâmica das empresas do setor de mineração. Antes da gente até falar e do Gabriel continuar, vou pedir o espaço para interromper ele, para deixar o convite para o pessoal, mais uma vez, ler os relatórios que a gente tem do setor de mineração. Na nossa plataforma, ele está segmentado dentro do setor de metais. A gente engloba todos, tanto siderurgia quanto mineração. Siderurgia ainda está no pipeline, a gente ainda está prestes a soltar os relatórios, mas mineração a gente já está nos finalmentes. A gente tem tanto relatório de Vale quanto relatório de CSN e mineração. Eu acho muito legal as pessoas que querem se expor ao setor de mineração, elas terem uma alternativa à Vale. A gente sabe que muita gente, devido à questão ISD, prefere ficar de fora de Vale, por conta dos acontecimentos no passado, dos acidentes em que a empresa se envolveu. Então, eu acho que é obrigatório você ler e entender quais são os aspectos e o que envolve a empresa CSN e mineração. Como o Gabriel falou, é uma empresa que veio ao mercado recentemente. Para quem não sabe, a maioria das siderurgias, ou empresas ligadas ao setor de metal, metalurgia e siderurgia, essas empresas têm produção própria de minério de ferro, mesmo que pouca, mas elas têm. Não são autossuficientes, mas a maioria, como forma de redução de custos mesmo, de verticalização de processos, elas optam por ter uma produção, mesmo que parcial, mas ter uma produção de minério. E a CSN e mineração, ela nasce assim. Ela vem lá de dentro da CSN siderurgia. Eles foram expandindo as plantas como forma também de verticalização do business deles, mas eles foram ficando grandes demais. O business de minério é um minério que tem margens muito boas e eles resolveram ir ao mercado, estar com esse braço de mineração para poder conseguir realizar esse plano ambicioso de expansão e que o Gabriel vai falar mais para frente. Perfeito. E até para continuar a complementar o que você estava falando, muitas pessoas me perguntam, elas confundem. Quando eu falo de CEMIN, algumas me questionam, mas então é para investir em CSN? Eu falo, calma lá, são empresas diferentes. A CEMIN é um braço ali da CSN. Não vamos confundir, existe a CSN e existe a CSN mineração. Então, a CSN mineração, ela é controlada pela CSN, que possui cerca de 74% da participação sobre a CEMIN. Então, é bom a gente tomar essa cautela, esse cuidado aí para não cometer esse erro na hora de investir. E para complementar ali o que o Igor estava falando sobre a curva, que ele estava falando do preço do minério, as diferenças entre 62%, 65% e 58%, eu vou compartilhar a minha tela para mostrar isso aqui para vocês. Então, quando a gente olha para a curva, vou até dar um zoomzinho aqui para ajudar. Quando a gente olha para a curva de 65%, a gente vê que ela está com um ágio, um prêmio com relação a de 62%, ao passo que a de 58% ela está com desconto, ela trade a negociar um valor inferior. E é justamente por essa classificação que a gente já mencionou anteriormente que isso acontece. E para a gente ver como que isso se deu ao longo do tempo, a gente fez um gráfico mostrando justamente essas diferenças. E a gente vê que no período em que o minério estava com forte demanda, principalmente no ano passado, ali a gente via essa diferença se acentuando, com agora no final do ano, voltando justamente a aumentar novamente. Então é só para complementar ali o que o Igor estava falando sobre os impactos e as influências sobre o preço do minério ali e os seus prêmios respectivos. Gabriel, só para perguntar uma coisa, você mostrou o gráfico do preço do minério, a gente veio de uma alta, aliás, teve uma alta bastante acentuada do preço do minério, eu lembro que muita gente no mercado até comentava que seria um potencial novo ciclo de commodity, eu ouvi bastante isso, e Vale também tinha subido muito na época e foi justamente uma das razões pelas quais Vale ficou tão falada de novo no mercado. Eu queria entender o que vocês consideram de preço de minério para longo prazo e como a China pode impactar isso. Então, por exemplo, esse caso da Evergrande, de construção civil, como é que isso impacta o preço do minério? De que forma a China demanda e de que maneiras essas empresas são impactadas? Então, tanto a Semin quanto a Vale. O minério consegue ser realocado para outros países do mundo ou a China, essencialmente, a gente é o grande consumidor desse minério de longe. Então, vamos lá. Como eu mencionei, a China é o grande player que movimenta o mercado de commodities metálicos de maneira geral. Então, quando a gente olha a situação da China, a gente tem que lembrar, qual é o setor que impacta de forma grotesca na cotação do minério? Justamente o setor imobiliário, construção civil, expansão urbanística, todos os setores eles são bastante relacionados ao preço que a gente vê do minério. E o que aconteceu ali por volta de agosto, julho ali de 2021? Tivemos o caso da Evergrande. A Evergrande foi o primeiro caso que causou burburio durante o período. Mas o que, na verdade, o que ela traz para a gente? Foi justamente o período em que a China estava passando por um período que ela enrijeceu as práticas para que você tivesse acesso ao crédito. Ou seja, você não conseguiria empréstimos para fazer novos financiamentos, para você conseguir realocar suas dívidas, no caso de girar a sua dívida, colocar para um tempo futuro, fazer toda essa rolagem. Então, o que aconteceu? O primeiro caso famoso de empresa que passou um certo perrengue com isso foi a da Evergrande. Que, inclusive, hoje a gente teve algumas notícias que ela estava fechando, ou teve uma turbulência ali com as construções da Evergrande. Mas a gente deixa isso para o Luiz de Real Estate para comentar mais sobre isso. E aí, no final das contas, quando a gente vê o setor imobiliário como um todo, ele passa, ele meio que indicou para o mundo que talvez a China não fosse agir como a gente esperava. O que causa uma certa incerteza e que, por consequência, os preços do minério de maneira geral teve uma queda bem acentuada, que é justamente o que a gente evidencia nesse gráfico aqui. a gente via que até o primeiro semestre o preço do minério estava bombando. Ultrapassou a faixa dos 200 dólares por tonelada valores históricos. Quando começou a situação da crise imobiliária, da crise imobiliária não, da situação imobiliária chinesa, com a situação da Evergrande, o preço do minério despencou. Aqui, a gente viu uma queda bastante acentuada e fechamos o ano ali por volta dos 120 dólares por tonelada. Então, qual foi a projeção que a gente pensou? A gente utilizou a curva de minério que em 2022 ela chega a 100 dólares por tonelada, saindo, então ela saiu de 120 dólares por tonelada no final de 2021. Em 2022, a gente colocou 100 dólares por tonelada e ela vai decrescendo linearmente até atingir 70 dólares por tonelada em 2007 para frente. Então, quando a gente fala qual é o preço de longo prazo que vocês estão considerando para vale para CSN mineração, a gente fala 70 dólares por tonelada, que é justamente leva em conta o C-flexos e até a resiliência do nosso modelo para eventuais eventos futuros aqui que a gente está considerando. Mas, obviamente, isso aqui leva em conta mais coisa, não é só Evergrande. A gente tem que lembrar que a China ela tem o crescimento do PIB ali por volta de 5% a 6%, o que para os patamares antigos da China indica que está arrefecendo. o crescimento da China vem diminuindo com o tempo. E isso evidencia também uma queda no preço do minério que a gente fica um pouco mais preocupado, fica com mais certeza sobre será que ela vai entregar realmente o que ela vinha fazendo nos últimos anos. E outro fator importante é com relação ao crescimento populacional. Querendo ou não, a China, apesar de ela ter uma das maiores populações do mundo, a maior, ela vem com uma taxa de crescimento cada vez menor. O que isso significa? Espera aí, se você está investindo no setor imobiliário para crescer e a sua população não acompanha o mesmo ritmo, então vai sobrar casa. Sobrando o caso, o que acontece? Você tem o famoso problema de especulação. São investimentos ali que trazem o retorno para o investidor, porém, pessoas ficam sem casas. e o que acontece é que existem as famosas cidades fantasmas em que se torna realmente um problema ali para as cidades. E aí fica um medo, será que vai estourar uma bolha? Será que isso vai causar algum problema no futuro? Então são incertezas que até o setor como um todo a gente tem que ficar sempre antenado nas notícias para verificar se tem alguma coisa fora do normal que possa estar acontecendo. Então, esses são alguns dos fatores. E no curto prazo, o que a gente tem que ficar atento? Tem, por exemplo, as Olimpíadas de inverno, no qual a China basicamente ela quer deixar os seus céus azuis. Ou seja, o que ela quer fazer? A China vai ser sede das Olimpíadas, né? Exatamente. Olimpíadas de inverno. E aí o que vai acontecer é que ela pretende parar algumas operações ou reduzir dramaticamente de forma que a emissão seja baixa de gases poluentes, no caso. De forma que o céu esteja azul. Ou seja, ela procura uma medida de curto prazo ali para tentar ser um pouco mais ESG. Então o que acontece é que nesse curto prazo a gente espera que exista uma redução ali do aço, ou seja, da procura até por minério. Enquanto isso, acabando as Olimpíadas, deve haver novamente uma aceleração dessa parte siderúrgica e do minério como um todo, né? Você tinha comentado, Gabriel, que o aço de maior qualidade ele é mais ESG. Então em tese a gente poderia até ver uma migração se eles fossem consumir menos aço para um consumo de aço de maior qualidade para tentar ter um consumo mais ESG também. Faz sentido? É do minério, certo? É, do minério, isso. Exatamente. Isso tem bastante a ver. A China, ela tem essa... É um ponto até importante que você mencionou, que é essa mudança de perspectiva, de comportamento do próprio país. Porque a situação ambiental envolvendo os fatores ESG ele se torna cada vez mais relevante. Então a empresa, as empresas, elas buscam vender os minérios de maiores qualidades porque justamente vão ao encontro das políticas ambientais. Emitindo menos poluentes se torna um mineral mais interessante que é justamente o que a China vem procurando. Ela vai comprando a demanda por minérios de maior qualidade devem permanecer. Isso se não se tornarem ainda maiores, viu? Até porque a China já se comprometeu com a agenda de 2030 ali com o desenvolvimento mais sustentável, mais ecológico. Então é uma tendência aí mundial para que a procura por minérios de maior qualidade se permaneçam. E um outro fator importante já que você acabou me lembrando é justamente a questão da energia. do ano passado principalmente no segundo semestre a gente teve uma crise energética global em que a gente via um problema principalmente com o custo da energia. E querendo ou não o setor esterúrgico ele consome é um dos setores que mais consome energia elétrica para fazer toda a sua transformação todo o seu processamento e portanto pesou bastante na parte do custo. e sem contar que houve também o uso do carvão como a gente viu o carvão também teve uma elevação dos preços significativas e parte do carvão que era destinado justamente para ser um redutor para a produção do aço ele começou a ser usado para produção de energia o que é até um pouco até um pouco contraditório porque você vai tirar de um lado para pôr do outro mas foi uma das soluções que eles encontraram e é justamente nesse ponto então uma série de fatores ali que acabam corroborando para a nossa projeção ali de queda no longo prazo ali para o preço do minério e tem mais uma coisa que você queria acrescentar Igor? Eu ia falar exatamente isso o preço do minério ele basicamente ele é ele é construído em cima de expectativas o Gabriel tocou nesse ponto das Olimpíadas de Inverno e é exatamente exatamente isso é refletido na curva do preço do minério então se você tem uma expectativa de uma produção menor o teu preço e a tua demanda por minério ela diminui e consequentemente o preço do minério ele deve cair e também tem essa questão das incorporadoras e aí quando a gente está falando dessa questão de energia tem um ponto ótimo que é o quanto você vai gastar de energia para fazer a produção do aço e o preço do insumo principal que é o minério de ferro que é a matéria-prima e quando esse custo de energia ele começa a subir demais começa a valer mais a pena você consumir minério de maior qualidade o minério mais caro então tem esse ponto só que o que acontece o que pode acontecer a demanda pelo minério de maior qualidade ela fica ainda maior com o preço de energia lá em cima e aí ele se descolar muito dos outros minérios e por que que é isso importante porque as empresas que elas possuem uma produção de minério de maior qualidade elas naturalmente elas se beneficiam nesses momentos e além disso é importante falar também que em momentos opostos quando a gente também tem uma queda muito acentuada do minério uma demanda mais fraca todo o minério a curva toda ela acompanha e aí também vale mais a pena para o cara comprar o minério de maior qualidade ao invés dele comprar o minério pior o minério de menor qualidade ele acaba também optando pelo minério de maior de mais alto teor de ferro então essa sensibilidade é muito importante na hora de você analisar as empresas de mineração para ver quais delas tem a maior porcentagem o maior volume produzido de minério de alta qualidade porque isso é um diferencial competitivo para os dois lados tanto no momento que a gente tem uma demanda forte ou no caso passando por um momento mais sensível de crise energética quando a gente está do lado oposto quando a gente tem uma demanda mais fraca e os preços do minério caindo eu acho que se fosse acrescentar seria mais ou menos isso certíssimo esse preço por exemplo nesse caso a qualidade do minério ela vai depender essencialmente das minas então é uma condição natural você consegue beneficiar o minério então por exemplo você tem uma mina de qualidade mais baixa fazer o beneficiamento aqui por exemplo no Brasil para fazer a venda lá no exterior ou em algum outro país que também tem uma mineração de uma mina com uma qualidade mais baixa eu acho que já tem dois pontos aí acho que até o Gabriel pode falar melhor mas eu vou sintetizar o ponto depois ele vem e corta eu vou levantar a bola ele vem e corta tem dois pontos aí a gente tem tanto as empresas que por natureza por ocasião do destino ou por trabalhos de estudos geológicos elas conseguiram adquirir minas com minério de alto teor de pureza graças a formação geológica e elas são até capazes de fazer o contrário o processo oposto do beneficiamento elas fazem um blend ali e misturam com o minério de menor qualidade justamente nos momentos que a demanda está mais alta e a gente tem o oposto que são as empresas que tem o minério de melhor qualidade elas têm ou o processo de purificação do minério ou elas compram minério de qualidade melhor para fazer essa composição e vender lá na frente para poder acessar esse mercado de busca por minérios de melhor qualidade acho que o Gabriel até pode comentar melhor do que eu com certeza vou até dar o exemplo aqui da Vale da CSN mineração no caso então a Vale quando a gente olha ali para o projeto mais famoso que ela tem na Serra dos Carajás que é o S11D justamente apesar de eles coletarem um minério de altíssima qualidade eles ainda fazem um processamento a seco um beneficiamento a seco para aumentar ainda mais a qualidade do minério quando a gente fala de minério de qualidade a gente está falando normalmente de um específico que se chama hematita que ele por natureza ele já possui uma qualidade estrondosa se a gente falou que o de 65% já treina com prêmio só para vocês terem uma noção a hematita ela chega a ultrapassar a faixa dos 67% então pô a gente está falando de minérios de altíssima qualidade que ainda passam por processos de beneficiamento enquanto que na CSN Mineração eles também tem o minério de qualidade a hematita só que como as minas a mina no caso que ela utiliza que é a mina casa de pedra ela é muito antiga então a extração ela já vem ocorrendo por um longo processo e o que vem acontecendo é que tem uma que a gente chama de depleção que é o esgotamento dessas reservas de minérios de alta qualidade então a saída que a empresa que a gente vai até comentar daqui a pouco é justamente utilizar minérios de baixa qualidade que geralmente são os itabiritos que ficam em torno dos 40% 45% de pureza de ferro e aí ela passa por um processo de beneficiamento que vai aumentando a qualidade do blend como um todo e aí se a gente olha até para os números que a própria empresa publica ele chega a 62% e para dali para frente ele se pretende aumentar chegando até 67% então quero dizer apesar de não obterem mais tanto minério de altíssima qualidade eles buscaram uma solução plausível que é o beneficiamento então você tem se você tiver a sorte geológica de possuir minérios de alta qualidade ótimo para você só que se você está em uma situação que já acabou que você não tem mais acesso a tais minérios então o processo de beneficiamento é uma solução muito boa e que traz um retorno significativo para a empresa que é justamente o que a CSN mineração vem fazendo e agora não sei se tem mais algum comentário mas acho que a gente pode até começar a falar dedicar um tempo especial aqui para a CSN mineração a CEMIN comentar um pouco um pouco mais sobre ela sobre os seus diferenciais o que ela possui que a Vale não tem e aí a gente depois que a gente terminar essa análise a gente pode fazer uma comparação ali CSN, Vale e trazer para vocês qual perfil melhor se identifica com uma ou com a outra e aí a gente traz abre para para mais para a preferência do Gabriel o que ele prefere Vale ou CEMIN o que você compraria depois a gente responde essa pergunta e aí também vocês podem soltar de vocês para ver o que vocês preferem não necessariamente a minha opinião vai deixando um comentário quem tem Vale quem tem CEMIN vai deixando um comentário eu acho que a galera tem mais Vale Vale mais conhecido que CEMIN mas quem é conhecedor é capaz de ter alguns investidores CEMIN então vai mandando um comentário que o Gabriel pode talvez te contradizer ou não no final concordar com você você pode ser o diferente que está de acordo com o que o especialista diz vamos lá então um pouquinho sobre a CEMIN o que que é o que que ela é na verdade então ela é a segunda maior empresa mineradora brasileira que só perde para a Vale não tem como se a gente olha para os números a Vale produz ali por ano cerca de 300 330 milhões de toneladas por ano enquanto que a CEMIN produz cerca de 30 ou seja é um décimo da produção não dá nem para fazer uma comparação muito boa com isso só para mostrar aqui o gráfico para até para auxiliar aqui no que a gente está falando vou até pegar aqui rapidinho esse aqui é o de vendas então a gente pode até utilizar ele como uma aproximação de produção a gente vê que a quantidade de venda ela fica em torno dos 30 32 isso aí considerando também compra de terceiros por incrível que pareça as empresas mineradoras elas compram minério também elas aproveitam momentos do mercado para fazer compras de minério e utilizam esses minérios para fazer um blend às vezes e conseguir o retorno dos superiores conforme o tempo vai passando então agora focando um pouco mais nos ativos dela em si a gente vê ela tem duas minas principais que são a mina casa de pedra e a mina do engenho ela também tem os ativos a eles relacionados e o beneficiamento de pires vocês podem ver que ficam aqui mais ao norte casa de pedra a gente colocou com uma anotação só porque justamente a casa de pedra e de engenho elas ficam uma do lado da outra então a gente por questão de simplificação já deixou uma só e como que ela escoa toda essa produção ela utiliza a estrada de ferro da MRS que justamente a CEMIN possui um stake uma participação nela de cerca de 18,6% então ela tem uma logística bastante integrada com o sistema ferroviário e uma parte dessa produção é escoada aqui na usina Presidente Vargas que vai justamente para a CSN que é para utilizar para a produção siderúrgica e o restante ele vai aqui para o Porto Tecar o terminal Portuário Tecar que ele justamente vai exportar todo esse minério para fora e quando a gente olha para quem ele está exportando a gente vai mostrar até daqui a pouco a quebra da receita mas a maior grande parte vai para a Ásia então só recapitulando então os principais ativos são mina Casa de Pedra mina do Engenho beneficiamento de Pires a MRS Logística a participação que eles têm e o direito de utilizar o Porto Tecar a Casa de Pedra que tem a hematita então a qualidade maior e engenho qualidade menor exatamente as duas na verdade possuem hematita só que são quantidades menores ali na mina do engenho que a gente vai até mostrar por fim a gente pode até sumarizar mas eu vou pular essa parte aqui só para auxiliar depois no entendimento então o que eu estava falando quando a gente vê a quebra da receita da empresa a gente vê que a maior parte aqui 67% é China não tem jeito a dependência do setor de mineração para a China é extremamente alta então a gente tem que sempre levar em conta o que acontece lá seja por questão de oferta e demanda seja por questão do preço do minério não tem escapatória é um case extremamente China dependente por assim dizer a gente vê existem participações dos tigres asiáticos a gente vê aqui Japão Coreia Turquia e outros e uma parcela menor que vai por causa da CSN cirurgia e vamos focar agora um pouquinho mais sobre a quantidade de reserva que a empresa tem isso daqui é um motivo até para de discussão porque o que acontece é o seguinte existem dois tipos de minerais que a gente coleta que a gente faz o estudo que são que é importante fazer a distinção que é o recurso e a reserva a reserva é o que você tem altíssima confiabilidade dos dados que você obteve da quantidade de quanto minério realmente tem em dada região enquanto que recurso ele tem algumas categorias mas aqui a gente está utilizando o recurso inferido que é justamente para exibir o quanto que a gente acredita que tem mas a confiabilidade não é tão alta e aí existe aquele que a gente só estima que a gente deve ter tanto que são os potenciais e quando a gente faz todo esse somatório a gente chega aqui no total de reserva recurso e potencial de cerca de quase 7 quase 8 bilhões de toneladas de minério de ferro o que se a gente olha para o quanto de fato ele foi certificado que é pela Snowden que é a empresa que faz esse trabalho é um aumento de quase 60% isso indica que o tempo de vida da empresa tende a ser muito maior do que as pessoas acreditam ser e isso é relevante porque a partir de análises internas a gente vê que a perspectiva da empresa é que ela não fique ali por pouco tempo é que ela fique por um prazo bastante grande e que ela continue a operação entregando bons resultados isso é relevante Gabriel porque ele em tese o cara consome a mina até o fim e depois ele precisa adquirir um novo ativo para continuar fazendo esse consumo então é um negócio mais ou menos que nem o Vitor fala de energia então é mais ou menos esse mesmo negócio você tem meio que um período ali você esvai os recursos e aí você precisa partir para uma outra mina exatamente é como se fosse um prazo de validade porque se você sabe o quanto ela extrai e o quanto que ela tem então você sabe o quanto ela vai durar então ela só tem uma solução ou ela descobre mais ou ela busca outros ativos faz outra coisa e é justamente isso aqui é crucial justamente para a gente fazer a precificação quanto que a gente acha que a empresa vale porque se você faz considerando uma quantidade ou outra o resultado que você obtém no final é outro e também é importante falar que a CSN é uma empresa muito recente então quando a gente vai fazer essa análise é muito diferente de Vale porque Vale já é uma empresa consolidada que tem uma operação gigantesca minas espalhadas pelo mundo o Carajás lá com uma baita reserva de minério de ferro mas quando você vai olhar para a CSN mineração a gente tem uma operação muito mais recente um IPO que foi feito há pouco tempo então embora a gente tenha alguns dados que a empresa divulga a gente tem uma base de dados bem menor do que a da Vale e a gente precisa levar em consideração o possível esgotamento dessas minas que ela está fazendo na exploração hoje Exatamente é bastante importante que a gente leve em consideração todos os fatores e pô se realmente se concretizar toda essa estimativa a gente colocou aqui que é o que foi certificado em 2015 o quanto que foi utilizado esgotado mais a adição aqui que é uma análise interna que a empresa faz e pô uma quantidade bastante relevante um aumento de 60% com o certificado isso é bastante interessante para a empresa no longo prazo outra coisa que a gente destacou algumas fotos aqui para que vocês conseguissem visualizar um pouco melhor aqui as minas essa aqui é a casa de pedra com destaque aqui e essa aqui é a mina do engenho então agora vamos partir para a tese principal o principal fator assim de diferença entre a Vale e a Semin a Semin ela quer basicamente mais que triplicar a sua capacidade produtiva é um projeto são projetos bastante ambiciosos com gastos de investimento que ultrapassam a faixa dos 30 bilhões de reais obviamente são projetos que vão desde 2021 até 2033 então a gente vê que os gastos ali com investimentos vão ser bastante grandes quais são os principais projetos e no que eles se diferenciam então tem alguns que são de recuperação de rejeitos outros que são de expansão que é a expansão da planta central e outros que são para processamento de itabirito que como a gente falou a hematita está acabando então eles têm que começar a processar minérios de mais baixa qualidade que é justamente os itabiritos e é justamente nesses itabiritos que vem o grande plano da CSN mineração para o futuro a gente olha aqui vou até dar um zoom para facilitar a visualização que quando você vê o P logo depois vem o 28 é o quanto ele pretende acrescentar de produção a gente vê que os principais projetos são justamente itabirito P28 mascate conversão da planta central e P28 esmeril cada um deles acrescenta 28 milhões de toneladas por ano esses são os principais projetos da empresa daqui para frente e os gastos são bastante relevantes mas de nada adianta você ter tudo isso se o porto não acompanhar como a gente mencionou lá tem o direito de operar no porto TECAR no terminal portuário TECAR e justamente eles acompanham o investimento o crescimento da capacidade produtiva é acompanhada pela capacidade do terminal TECAR e só para vocês terem uma noção dos investimentos a gente tem aqui nesse gráfico os gastos de expansão de capacidade que a gente conseguiu resumir para vocês aqui em alguns números a gente vê que em alguns momentos daqui para frente os gastos vão ser bastante relevantes principalmente entre 2025 até 2028 os gastos serão bastante intensos e uma coisa até interessante da gente mencionar como eles vão estar trabalhando com processamento beneficiamento do Itabirito é esperado que eles produzam mais o que a gente chama de pallet feed que é justamente eu posso dizer que são grãos menores do minério de ferro mas que tem um teor de ferro altíssimo e aumentar a quantidade desses produtos no seu mix de produtos vendidos você consegue você consegue aumentar a pureza do quanto você você tem dentro da sua da sua venda total e é justamente isso que a gente queria mostrar aqui o aumento de pureza relativo frente ao padrão internacional e a missão da CEMIN ao longo dos anos é justamente aumentar esse número até atingir 67% até 2033 então a gente lembra novamente a questão do prêmio aqui novamente se faz presente e é extremamente relevante para a tese de longo prazo da empresa então ela ganha até em duas frentes ela ganha com o aumento da produção e ao longo do tempo o minério que ela vende deve acabar se tornando mais caro porque a qualidade deve gradativamente aumentar com os investimentos exatamente e outro ponto é que como você produz mais de certa forma você está diluindo os seus custos então você ganha em três frentes que é de produção qualidade e custo então se a gente olha para o longo prazo parece uma tese boa para se ter na carteira isso aqui são alguns resumos dos projetos que a gente detalhou agora o principal deles novamente sendo os projetos de tabirito que vão até gastar cerca de 22,7 bilhões até 2033 são investimentos bastante pesados mas que a empresa consegue arcar com base na sua forte geração de caixa outro ponto importante esse aqui eu mostro já já tem a ver com o dólar a Semin como a receita dela é 100% dolarizada tendo em vista que ela depende do preço do minério de ferro que é cotado em dólar a gente vê uma forte dependência com relação a moeda estrangeira só que a gente tem que levar em conta que o custo dela a maior parte do custo dela cerca de 80 a 90% ele é baseado no real ou seja se a sua receita é 100% dolarizada enquanto que parte dela é minimamente dolarizada você tem uma boa opção para a hedge se as vezes você quer se proteger de eventuais variações cambiais talvez ela se torne uma boa opção e é justamente aqui nessa tabela que eu queria mostrar isso para vocês que mesmo com um aumento uma desvalorização do real frente ao dólar a empresa entrega resultados melhores isso é um ponto positivo e também é um ponto negativo caso o real venha a se valorizar então é uma faca de dois gumes que eu gosto de falar se o real se desvaloriza é bom para o resultado da empresa porém se o real valoriza prejudica os resultados isso aqui a gente até evidenciou colocando esse gráfico aqui que a gente fixa um preço do minério para 2022 e a gente calcula o EBITDA que seria uma aproximação ali de quanto que a empresa de fato gerou de caixa e aí a gente varia aqui o câmbio e a gente vê resultados piores conforme a valorização do real frente ao dólar e uma desvalorização produz resultados melhores obviamente não preciso nem dizer que o preço do minério é o principal fator que altera todo o resultado da empresa então foi justamente isso que eu quis mostrar fixando um câmbio aqui quando a gente coloca o preço do minério se o preço do minério em 2022 alcança cerca de 80 dólares por tonelada esse aqui é o EBITDA que a gente projetou ao passo que se você colocar 160 dólares por tonelada que foi o que a gente teve ali por volta do terceiro trimestre quando estava começando as quedas a gente viu que o resultado pode ser astronômico frente ao que a gente teria aqui no nosso caso base essa quebra é de 100% da receita dolarizada e 80% dos custos são são em real exatamente o custo o custo dela essencialmente o que frete o principal custo dela é frete frete combustível e é justamente um ponto que a gente vai mencionar já já que é um ponto não é nem negativo nem positivo mas traz uma certa volatilidade que a gente vai discutir o porquê então como a gente discutiu um pouco dessa receita agora vamos um pouquinho na parte de custos que tem a ver também com logística quando a gente olha para a logística da CEMIN como um todo temos que lembrar tem a participação da MRS e temos o terminal TECAR a MRS ela tem uma frota uma malha ferroviária perdão que se abrange dos estados de Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo e ela é responsável por levar toda a produção escoar toda a produção das minas da CEMIN para CSN lá na usina Presidente Vargas e para escoar no mercado transoceânico hoje a CEMIN ela possui cerca de 18,63% da participação dessa empresa e o que a MRS leva dentro dos seus trens por assim dizer ela leva produtos variados o principal deles são relacionados a mineração que são materiais de redução o coque o carvão e o minério de ferro que eles correspondem aqui a 98,2 milhões de toneladas em 2020 que é 85% do total transportado só que a empresa ela está tentando meio que mudar esse panorama e tentar colocar outros produtos dentro da sua frota mas isso é um detalhe que a gente pode cobrir depois só para mostrar uma curiosidade até o título de curiosidade essas aqui são algumas imagens dos trens que ela opera e a participação acionária a gente vê que na MRS existe uma forte presença de todas as empresas de mineração aqui a gente vê a Vale a CEMIN e também tem uma participação da CSN Siderurgia Gerdau e os eminas que justamente são as próximas coberturas que a gente vai lançar ou seja todos eles dependem de uma forma ou de outra da MRS para escolar sua produção isso é bastante interessante para a gente mostrar alguns pensamentos comuns entre as empresas por assim dizer e por fim na parte logística aqui temos o terminal portual de TK no qual ele escola a produção que vai para o mercado externo e além disso ele traz para a gente os materiais redutores que são o carvão e o coque que é para você produzir o aço no final das contas aqui eu coloquei algumas imagens para mostrar como que ele é e alguns detalhes da própria CSN mineração sobre ele e aí como a parte logística envolve justamente a parte do frete é um ponto relevante é um ponto estratégico vamos dizer assim que pode ser em alguns momentos vantajosos e mais de outros pode ser até uma motivo de volatilidade e desconfiança e incerteza de maneira geral então vamos olhar para o frete quando a gente olha aqui para a curva em preto o preço do frete aqui da rota C3 e compara a frente a da CEMIN o custo que ela teve com o frete a gente observa que o que ela fica bastante exposta somente um bebo uma aguinha ela fica bastante exposta ao preço spot isso justamente tem a ver com com a estratégia da empresa quando a gente conversava com eles a gente perguntava olha a gente via que a Vale fazia contratos de longo prazo para se proteger de eventuais flutuações do preço do frete e do preço dos combustíveis vocês fazem a mesma coisa? e a resposta que eles não teram foram não a gente fica exposto realmente ao preço spot por uma questão estratégica que eles conseguiram em alguns momentos ser resultados melhores porém a gente vê isso como um risco porque pode trazer grande volatilidade ao resultado final enquanto que o da Vale a gente consegue prever com um pouco mais de acurácia quando a gente faz as nossas projeções então esse é um momento é uma estratégia que a gente considera um risco para a empresa quando a gente olha para ela e agora desculpa Gabriel te interromper mas é legal falar que isso é um dos grandes diferenciais competitivos da Vale quando a gente olha para a Vale um dos grandes diferenciais competitivos em relação às mineradoras brasileiras é essa capacidade que ela tem de fazer o minério chegar a um preço mais baixo lá na China no polo consumidor as mineradoras brasileiras geograficamente elas já nasceram com uma desvantagem por estarem longe do polo consumidor o principal que é o mercado asiático então assim o que você faz para tentar mitigar diminuir essa desvantagem é justamente num translado você levar o máximo de minério possível então a Vale por ela ter essa produção massiva produção robusta muito além da produção da CSN ela consegue ganhar também não apenas nos contratos de longo prazo mas ela consegue navios muito maiores exclusivamente para ela para fazer o transporte do minério então ela pega navios muito maiores do que as outras mineradoras por exemplo a CSN transporta todos de uma vez e consegue diluir esse custo de frete acho que é legal pontuar isso principalmente depois quando a gente for falar de Vale a gente ter isso em main ele tem um ganho de escala ali porque a quantidade maior de minério leva ele a poder negociar e barganhar condições melhores de frete e até fazer contratos sei lá derivativos e contratos para se proteger que uma empresa menor não consegue será que a CEMIN com um aumento de volume ao longo do tempo consegue ter uma escala que de alguma forma pode em algum momento ser equiparável a da Vale ou é muito irreal a Vale está muito distante e é muito difícil chegar a uma capacidade e uma escala que a Vale tem hoje olha quando a gente olha para o que a Vale realmente leva é impressionante além dela levar toda a produção que ela já tem ela precisa ainda adquirir minérios de terceiros para compor toda a frota que vai ser exportada ou seja eu acho que para a CEMIN alcançar esse patamar talvez só se ela repensasse ali em quais navios ela realmente vai utilizar mas eu acho que nesse quesito ainda tem muito muita história para rolar para a gente conseguir dizer alguma coisa mas sinceramente realmente olhando assim eu acho bastante difícil ela superar nesse quesito mas agora vamos partir um pouquinho sobre um pouco mais do lado ISD esse aqui também é um dos pontos que diferenciam a Vale da CEMIN quando a gente olha para os desastres que ocorreram em 2015 e 2019 envolvendo Mariana e Brumadinho foram justamente correspondentes ao rejeito as barragens de rejeitos de minérios e justamente isso causou um alarde tão grande que as empresas como de todos os setores começaram a se policiar mais com relação a isso e a CEMIN a CCN e a CEMIN como um todo elas começaram tiveram iniciativas e tecnologias pioneiras de forma a reduzir ao máximo a produção dessa utilização dessas barragens de rejeitos e aqui eu queria mostrar para vocês justamente o quanto que ela produz de rejeito o quanto que tem na barragem que é essa linha cinza e o quanto que ela começou a filtrar e o que que significa quanto mais ela filtra menos menos rejeito na barragem você tem e a gente vê que teve uma evolução ali desde 2018 até 2020 de forma mitigar totalmente a utilização de barragem de rejeito então hoje é uma empresa que ela é 100% independente do uso de barragens e que vem buscando além disso descaracterizar todas as suas barragens que ainda estão que ainda estão em andamento em processo de descaracterização que é por assim dizer então a gente vê que elas já estão inativas algumas já finalizadas ou em processo de e outras que ainda tem um cronograma até até 2030 se não me engano do calendário para fechar enquanto que se a gente olha para a Vale a Vale ela tem alguns projetos que sequer passaram pelo órgão regulatório então é uma situação que causa uma preocupação o lado ESG conforme o tempo vem passando vem pesando cada vez mais e os investidores estão levando isso em conta com certeza e é um motivo aqui para a gente até fazendo um comparativo a CEMIN ganha e ganha de lavada com relação a Vale neste quesito e por fim essa aqui é mais uma curiosidade isso aqui foi a forma como a gente calculou o preço final da ação a gente considerou a parte operacional da própria CEMIN mais o stake a participação que ela possui na MRS logística e fazendo as somas das partes a gente chegava em nove reais por ação no começo do dia a ação estava em torno de sete reais sete e cinco que dava uma valorização de cerca de 28% agora deve estar um pouco melhor a ação estava perfumando bem mas esse é um motivo de bastante alegria e caso você não concorde comigo com as nossas premissas que o Igor utilizou também a gente deixou uma série de cenários aqui para que vocês utilizem então se você acha que o preço do minério no longo prazo não é 70 como a gente mencionou é menor ou maior a gente deixa para vocês decidirem o que vocês preferem para a ação e também temos algumas avaliações consegue dar um zoom Gabriel consegue dar um zoom Gabriel opa, paro aqui ó aqui ó se vocês acham que o preço do minério vai ficar 60 o preço ao fica menor que 5 reais porém se você acredita que vai 80 ele pode ultrapassar a faixa dos 13 ou seja você tem uma gama de opções aqui bem alta de acordo com o preço de longo prazo que você considerar obviamente esses preços eles influenciam diretamente o que a gente tem ao longo dos anos tanto para trás quanto para frente então essa é uma premissa bem forte que tem impacto direto na tese da empresa outra coisa aqui a gente deixou algumas ponderações uma análise de sensibilidade de frente ao custo de capital da empresa ao mesmo tempo que a gente coloca o crescimento de 4% e o preço de minério de 70 dólares por tonelada e aqui não só isso tem mais cenários aqui vocês podem ficar à vontade entre no nosso relatório deem uma olhadinha e a gente comenta mais sobre isso e aí Igor vamos fazer uma vamos sumarizar rapidinho e a gente faz a comparação pode ser? o que todo mundo quer saber o que todo mundo quer saber o que todo mundo quer saber só enrolei aqui né gente então só para sumarizar bem rapidinho ó teve um ponto positivo aumento de capacidade baixo custo que tem a ver com sistema integrado altamente integrado de logística mais a diluição dos custos ela é uma boa opção de hedge porque você tem uma dependência ali com o dólar referente ao no que toca a receita mas o custo não é tão dependente assim minério de alta qualidade com projetos de expansão além disso uma coisa que eu não mencionei mas que é importante salientar é a dívida dela ela a CSN como um todo ela vem buscando se desalavancar diminuindo a sua dívida e ela atingiu esse patamar de menos 0,4 vezes para 2021 e aqui a gente projeta também para 2022 ela continua com uma forte geração de caixa e isso é importante por duas razões duas principais razões vamos dizer ela consegue financiar seus projetos ao mesmo tempo que ela consegue eventualmente pagar proventos se a gente olha para o Dividend Yield em 2021 ela pagou cerca de 9,6% e o que a gente espera para 2022 um pouco menor 6,1% por quê? isso leva em conta também o preço do minério em 2021 ele chegou a explodir o que justifica proventos maiores frente ao que a gente está colocando para 2022 outro ponto bastante importante é esse lado do ISD que ela tem uma independência total da barragem de rejeitos quais são os riscos que o Igor mencionou um deles é a grande distância seu principal polo consumidor que é a China um outro ponto é a forte posição que eles possuem ao mercado chinês tanto do lado de demanda quanto do lado do preço do minério já que eles são intimamente conectados e um outro risco que tem que se levar em conta é o risco de execução o risco de você não conseguir não conseguir executar os seus projetos você pode ter o adiamento dos seus projetos você pode não conseguir produzir aquilo que você prometeu e uma série de outros problemas que podem acometer ao longo das suas obras essas construções e isso está no preço né Gabriel o múltiplo dela é mais elevado que o de vale então por ter geralmente empresa de crescimento tem múltiplo mais elevado isso aí está no valuation da da Semin e eventualmente se ela não entregar esse valuation meio que cai por terra e pode gerar um múltiplo vamos supor equivalente ou até menor do que o de vale fazendo com que o preço caia bastante é e vai além tá Brudão porque assim quando a gente olha para as empresas de mineração a gente fala a gente fala de vale fala de CSN mineração o múltiplo quando a gente vai comparar com as empresas australianas ele historicamente empresas brasileiras tem múltiplos mais baixos por conta a gente está numa economia emergente a gente sabe que tudo isso é levado em consideração na hora de chegar no valor da empresa no valor justo mas também tem a questão da exposição ao frete então essa questão também é levada em conta e mais ainda quando a gente olha para a Semin então normalmente em relação às empresas lá de fora ela vai ter algum prêmio ou desconto dependendo do cenário que a gente tiver pela frente no caso a gente compara Seminco vale naturalmente por ser um case de crescimento uma empresa menor que tem um potencial de expansão da capacidade de produção e da capacidade de extração a gente tem esse gap de um múltiplo o mercado aceitar pagar um múltiplo mais alto porque acredita que lá na frente a geração de caixa ou a geração de lucro também vai aumentar e a gente vai chegar numa média na média histórica do setor mas lá fora essencialmente por causa de cadeia logística então por exemplo na Austrália o cara está muito mais perto do mercado consumidor dele que está principalmente na Ásia e aqui no Brasil está muito mais longe por isso que a exposição de frete é mais alta e da mesma forma o minério o minério lá também é de alta qualidade ou tem uma qualidade mais baixa que o daqui então existe uma diferenciação nessa geografia que beleza o Brasil está mais longe mas tem uma qualidade melhor de minério ou não necessariamente isso é verídico a gente acaba tendo minério de qualidade semelhante e um custo de frete mais alto tem isso e tem mais uma coisa ainda que é o custo de extração quando a gente vai olhar para as minas brasileiras algumas delas principalmente quando a gente vai falar lá da região de Carajás tem um custo de extração muito baixo isso acaba compensando essa distância mas é claro que você quanto mais processos ou etapas ou chances de erro você tem ao longo do caminho você vai exigindo um prêmio maior em relação a essas empresas você vai ter um desconto natural ali então basicamente é isso aí também tem a questão política e tudo mais mas de fato se a gente pegar como um todo percentualmente a qualidade do nosso minério ela chega a ser superior por exemplo a das empresas de mineração das empresas que tem a sua produção lá na Austrália os minérios brasileiros de maneira geral são muito bons e quando a gente olha ali para a Austrália a gente fala que elas tem produções ali de 58% 60% 61% a BHP ela chega a ter alguma produção maior mas também não chega a ser tão relevante igual o que a gente tem na Vale por exemplo e com esse processo todo logístico ela consegue diluir tanto os custos dela que torna o produto dela ainda competitivo para mesmo com a questão do frete no mercado externo o cara tem tanta escala que mesmo estando no Brasil a escala dele é tão grande que ele consegue ter barganha de frete ali para eventualmente compensar esses custos e outro ponto é que também a China ela importa tanto produto que independentemente de quanto que a Austrália produzisse ali ela depende também da produção da Vale não só da Vale mas da Semin porque se a gente olha se não me engano ela importa cerca de 1.2 bilhão de toneladas por ano então se a Austrália ela importa sei lá se eu não me engano é cerca de de 600 a 700 milhões de toneladas por ano só a Vale e a CSM mineração ela consegue um número ainda razoável para tentar compensar toda essa demanda ali que ela tem uma demanda ali que os outros países não conseguem compensar então invariavelmente vai ter que comprar do Brasil eu acho que é 900 da Austrália mas a gente pode até dar uma olhada já já só para a gente sintetizar acho que a gente até está há bastante tempo falando mas sintetizando vamos tentar fazer essa comparação entre as duas porque eu acho que é legal para a pessoa que vai investir ela ter essa noção que existem esses dois players principalmente acho que é o primeiro passo porque muita gente nem sabe que CSM mineração existe é uma empresa recente muito menor que vale e com certeza muito menos conhecida e quais são as diferenças entre elas e qual é a preferida da moçada e o Brunão que teve com a gente aqui hoje durante esse papo vai ter que botar a sua mão no fogo e dizer qual das duas ele prefere o Gabriel também e eu vou ficar isento porque eu sou um cara misterioso você vai ter que dar sua opinião também brincadeira o cara vai me jogar no fogo cobrindo o setor totalmente diferente e vai fugir só uma observação a gente focou nesse podcast principalmente na CEMIN mas a gente também já fez um vídeo da Vale não deixa de acompanhar no nosso canal aqui da Genial a gente vai deixar disponível para vocês então não deixa de acompanhar também e aí vocês podem fazer essa comparação um pouco mais de forma um pouco mais clara também então vamos lá Igão vamos falar por exemplo na questão de crescimento crescimento não estágios de crescimento a Vale ela é uma empresa já madura não precisa provar mais nada para ninguém enquanto que a CEMIN ela é uma empresa que está passando por um processo de expansão ela está em crescimento então inevitavelmente o que acontece é que a CEMIN tente a pagar dividendos menores então se o seu case se você está pensando em dividendos a Vale deveria ser sua escolhida quando a gente olha desse ponto desse lado é bastante importante a gente salientar também que o preço do minério desempenha um papel fundamental do quanto que a empresa vai pagar de proventos tanto que toda vez que perguntam lá nos days nos calls com as empresas sempre sai se perguntar o quanto que a empresa vai pagar de dividendo ela tem a sua política de dividendos mas não necessariamente ela vai pagar aquilo no caso da CEMIN ela deixou claro olha a gente vai pagar dividendos se sobrar algo do que a gente se propôs a fazer de investimentos esse é um dos lados agora agora vamos para um outro tópico que é o lado ISD o lado ISD a CEMIN ela está na frente a gente viu que ela é totalmente independente do uso de barragens o que torna ela bastante posso dizer assim mais amigável para o meio ambiente enquanto que a Vale ainda tem muitos processos para que ela consiga realizar o que se espera dela no longo prazo no quesito ambiental ela tem que fazer os seus projetos de descaracterização tem muita coisa ainda muito chão ainda para rolar um outro ponto um outro ponto que é importante a gente mencionar é justamente o frete a Vale que a gente já mencionou ela tem contratos de longo prazo que protege ela de possíveis variações no preço final então nesse sentido enquanto a CCCM ela possui uma exposição a frete e spot a Vale ela se encontra muito mais bem posicionada nessa questão estratégica então a gente percebe que ela possui uma vantagem com relação a previsibilidade dos resultados quer fazer mais alguma colocação Igor? eu acho que é exatamente isso que você está apontuando quando a gente olha para a CEMIN só voltando nessa questão do frete eu acho que é muito importante a gente ter essa noção tanto do frete quanto do minério de ferro porque assim hoje a CEMIN é uma empresa em expansão e a gente tem que ter isso em mente ela está investindo em aumentar a capacidade produtiva ela tem um plano super ambicioso de aumentar a extração de minério de ferro fazer o beneficiamento do minério enriquecer ele em termos de teor de ferro então ela está em um estágio diferente da Vale e o que isso quer dizer que se a gente tiver um ciclo menos favorável ou um cenário China pior é pior para a empresa a empresa sofre bem mais hoje ela tem um custo de extração dependendo da mina que a gente estiver falando mas de modo geral maior que o da Vale e naturalmente por estar em expansão ela tem investimentos a serem feitos então é muito mais prejudicial para a empresa nesse momento se a gente tiver qualquer tipo de cenário ruim vindo de China muito pior para a CEMIN do que para a Vale em relação a descaracterização de barragens amontantes da Vale quando a gente fala disso ou falou disso com a empresa a empresa bate muito nessa tecla embora se a CEMIN fosse fazer isso seria um investimento alto mas para a Vale é praticamente irrisório o tanto de volume que eles têm o tanto de minério que eles vendem chega a ser coisa pequena então não representa tanto embora eles ainda estejam nesse processo então tem essa insegurança deles ainda possuírem esse tipo de barragem como a gente sabe agora a gente está vendo no Nordeste essas chuvas intensas a gente sabe que são regiões diferentes mas se acontecer por exemplo e eles tiverem qualquer tipo de barragem desse tipo eles correm o risco mesmo que eles tenham tomado uma série de cuidados novos estejam fazendo um monitoramento mais intenso mas você só se livra do risco quando você muda a caracterização da sua barragem para extração do seu tipo de contenção que você vai usar para fazer extração então existem esses dois esses dois pilares mas eu antes de devolver a bola para você eu já vou dar a minha preferência aqui porque como eu falei eu não vou ficar em cima do muro eu estava apenas de brincadeira com vocês eu quando eu olho para os dois para as duas empresas eu prefiro eu lá atrás cheguei a falar disso quando a gente falou de JBS Minerva não sei se vocês lembram eu participei desse papo falei que eu preferia ficar naquele momento com Minerva porque eu enxergava um ciclo de expansão da proteína muito forte da proteína de bovina na China muito forte quando eu olho para as duas Semin e Vale o cenário é proporcional a gente está falando de uma empresa em expansão uma empresa que está tem um plano ambicioso de investimentos e uma empresa já consolidada nesse caso decorrência das incertezas que a gente tem vindas do mercado chinês de toda essa volatilidade que existe frente ao preço do minério nesse caso que é um cenário vamos dizer assim não é o cenário dos 200 dólares que a gente tinha lá mas também não é um cenário tão pessimista e aí a gente pode até entrar mais nesse detalhe mas eu prefiro ficar com Vale em relação a Semin acho que as duas no cenário que a gente tem com o preço do minério de ferro na faixa que está hoje estando acima dos 100 dólares eu acho que as duas empresas elas se beneficiam bastante depende de quanto tempo isso vai se manter mas eu prefiro Vale e esta é a minha opinião não sei se o Gabriel concorda comigo ou o Bruno também eu vi é até engraçado porque essas empresas dão tão resultado com o preço do minério da forma que está que se se manter no curto prazo ele vai gerar um resultado excepcional eu acho que foi o Gabriel que comentou isso então é uma mensuração de risco difícil tá beleza você tem um potencial downside de China poder entregar alguma coisa negativa e prejudicar o mercado mas dependendo do timing desse downside você pode ter um resultado excepcional no curto prazo então como é que você mensura qual que é a distância em que isso vai acontecer eu já vou dar meu pitaco aqui Taigão e Gabriel já vou falar a minha percepção na minha noção de forma geral eu estou muito mais conservador nesse ano então acho que a gente tem potencial risco Brasil potencial risco mundo acho que essa questão de demografia que o Gabriel até citou no início do podcast é uma questão relevante então se a gente for ver por exemplo crise do Japão as razões pelas quais o Japão cresce pouco hoje tem muito atrelado a uma questão demográfica e a gente vê essa questão demográfica da China a gente vê um desaquecimento de alguns setores que pode eventualmente ser preocupante no longo prazo isso deve se manter é difícil de eu saber mas nessa ótica eu vou querer estar posicionado de incerteza eu vou querer estar posicionado numa empresa que tem um múltiplo alto tem um downside que pode ser maior se ela não entregar ou numa empresa que tem um múltiplo mais baixo e navega voo de cruzeiro tem uma capacidade uma escala enorme que nem a Vale e entrega constantemente resultado eu acredito que vale na minha concepção para a minha carteira seria uma uma escolha mais pertinente pelo menos para o meu momento de aversão a risco tá certo antes de eu fazer minha pontuação aqui última coisa que eu esqueci de mencionar é uma diferença entre as duas empresas é que a Vale ela também possui ela possui outros produtos que são importantes na sua matriz de receita que são por exemplo o níquel o cobre o carvão agora está indo embora com a venda dos ativos de Moçambique então quer dizer não é exposição apenas para o minério enquanto que a CSN mineração ela é 100% minério então não tem jeito essa é uma diferença geográfica também a Vale tem minas espalhadas pelo mundo tem no Canadá tem em Indonésia tem em tudo quanto é lugar então a gente tem que sempre levar isso em consideração e agora qual que é a minha opinião quanto a isso eu vou dizer para vocês eu vou dar minha opinião mas eu gostaria até de pontar o seguinte a Vale a gente olha até como um case mais conservador nesse sentido obviamente as duas estão sujeitas a variações do preço do minério sujeitas a variação ao que acontece na China porém a gente tem que ficar sempre ali será que o cenário que espera a gente em 2022 realmente é positivo será que a China vai continuar entregando o que ela promete será que o preço do minério vai se manter em níveis elevados essa pergunta a gente não vai conseguir responder a gente faz projeções mas 100% de certeza a gente não tem e quando a gente olha para o cenário eu estou mais pessimista ali em alguns sentidos do que otimistas se a gente olha com o panorama como um todo e é por isso que eu fico ali numa posição mais cautelosa então hoje eu prefiro muito mais se eu tivesse colocado meu dinheiro colocar meu dinheiro na Vale do que colocar por exemplo na Semin significa que eu não gosto da Semin ou que eu não acredito que ela vai crescer não, é muito pelo contrário eu acho que são questões de perfis se você hoje eu estou com um perfil mais conservador então eu optaria pela Vale que paga dividendos ali ela já é madura não tem o que provar nada a ninguém porém se você é um investidor mais arrojado eu acho que é interessante você considerar o que a Semin pode proporcionar para você tanto em termos de valorização do papel quanto até em pagamentos de dividendos dependendo ali do que ela tiver de preço de minério obviamente além de entregar os investimentos e aumentar a capacidade produtiva não tem porquê ela não pagar proventos seja na forma de JCP ou de dividendos então esse é o meu take só complementando eu acho que assim o momento é meio de cautela a gente está a gente sabe que o partido comunista chinês ele faz o que ele bem entender e às vezes é meio difícil de conseguir informações de qualidade e uma sensibilidade maior em relação aos movimentos principalmente em relação ao setor de construção civil lá que é um setor como eu falei que carrega o crescimento chinês mas assim eu acho que eu olhando para a minha carteira pessoal nesse momento Igor como Igor investidor pessoa física o que eu tomaria de decisão em relação ao setor de mineração se eu tivesse um dinheiro para aportar e montar uma carteira de investimentos eu me exporia a Vale mas não numa porcentagem muito grande da minha carteira acho que tem upside acho que a empresa deve pagar bons dividendos se o minério de ferro continuar para cima da faixa dos 100 dólares mas acho que tem um pezinho atrás porque qualquer movimentação lá o mercado tenta precificar o futuro e aí pode ter uma correção aí forte mas como eu falei eu acho muito difícil essa curva de minério de ferro pelo que a gente tem de investimento nos últimos anos de capacidade de expansão de produção o capex muito baixo das mineradoras ao longo dos últimos anos desde o último ciclo de commodities então eu acho que assim eu não vejo muito mais downside em relação ao que teve já quando estourou a questão de Evergrande que o preço do minério saiu de 200 dólares pra quase 80 dólares se eu não me engano e Vale chegou a bater a faixa de 62 reais eu não vejo o Vale indo muito além disso a não ser que aconteça alguma coisa muito estrutural e rebata em diversas incorporadoras e construtoras enfim na China que atrapalhe bastante o país sabe então é mais ou menos essa visão que eu tenho e ficar sempre esperto para as questões de curto prazo né Olimpíada a gente tem o perfil conservador aí né Gabriel 3 a 0 vale cara 3 a 0 vale a bolsa tem que dar uma ajudadinha aí né vamos lá pessoal é isso aí 2022 promete já começou prometendo então o veredito é 3 a 0 vale aqui para para o pessoal eu obviamente não tenho muito muito know-how para falar sobre o assunto aprendi um pouco hoje então sigam a recomendação do Gabriel e do Igor e esqueçam a minha recomendação aqui do meu lado é pitaco mas foi um pitaco embasado aí na análise do Gabriel a gente está se encaminhando para o final para o pessoal que acompanhou a live não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal ativar o sininho a gente tem o podcast da Annalisa de terça-feira e de quinta-feira então sempre acompanhem lá no canal do YouTube os temas variam e tem sempre conteúdo muito bacana se vocês quiserem acompanhar essas análises mais de perto vocês podem entrar na plataforma da Genial Annalisa que tem todas as iniciações se você se inscrever você recebe a notificação por e-mail que essa iniciação saiu e além disso as novidades sobre aquela iniciação sobre aquela empresa então quando o Gabriel ver alguma coisa sobre o setor de mineração escrever alguma coisa você vai receber no seu e-mail vai estar sempre informado e a gente também tem nossa newsletter que você consegue se inscrever pelo site do Annalisa o link é analisa.genialinvestimentos.com.br você pode entrar no site da Genial Investimentos acessar em conteúdo e ir na aba Genial Annalisa para conseguir acessar esses relatórios e esses conteúdos o que a gente falou aqui está justamente na aba setores metais e aí você vai ter essas iniciações e esses conteúdos sobre as empresas de mineração Gabriel Igor queria agradecer muito a presença de vocês foi muito bacana aprender um pouco mais sobre o setor de mineração um abraço e eu vou pensar se eu me arrisco ou não no caso China porque ano passado eu investi num tal de ETF que não me deu bons retornos em China então o chefe da área Eduardo Nishio me falou não faz isso menino eu fui lá fiz isso e me ferri então vou repensar pensar três vezes antes de fazer de novo é isso pessoal um abraço muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima genial analisa nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro comprar vender ou manter essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma existem mais de 400 empresas listadas na bolsa de valores tem as melhores ações na sua carteira com as recomendações mais assertivas do mercado invista com qualidade genial analisa do mercado do mercado do mercado tem as melhores 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 Obrigado.